Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, porque esse aqui é o lema do nosso canal, né, Catochi? Nosso canal Brasil! Pessoal, voando! Voa, Brasil! A gente sabe, sim, que a gente tá vivendo um momento crítico, um momento de crise, devido aí o coronavírus, devido à guerra do petróleo com a Arábia Saudita e Rússia, mas fiquem tranquilos, fiquem calmos, não é a primeira crise que o Brasil enfrenta aí na Bolsa de Valores, tá bom, pessoal? A nossa missão aqui no canal é trazer notícias pra vocês, transparência, verdade e tranquilidade também, tá bom? Bom, hoje a gente veio falar pra vocês, muitas pessoas perguntam, Carol, quais são as ações que eu devo investir? Quais são as ações que você gosta? Quais são os setores nessa crise que eu devo olhar, né, que eu devo olhar com mais cuidado, com mais carinho e devo investir? Então, hoje a gente trouxe aqui no canal os setores e algumas ações que você pode olhar com mais calma aí e pode investir nesse momento de crise do coronavírus. E a gente espera muito que isso passe logo, não só pelo cenário econômico, mas também pela saúde das pessoas, né, gente? Então, faz o seguinte, dá o like no vídeo, eu acho que esse vídeo é muito especial pra muitas pessoas que estão aí sofrendo a primeira crise, né, vendo a primeira crise da Bolsa. Compartilhe esse vídeo com várias pessoas, muita gente quer saber quais ações comprar, enfim, quais setores, ficar de olho e ativa o sininho pra você ter nossos vídeos, pra você ficar aqui com a gente no canal e receber novos vídeos sobre educação financeira. Tá bom, pessoal? Como muitas pessoas escrevem pra mim, Carol, você tá comprando ações? Sim, eu estou comprando ações, pessoal. Por quê? Porque eu tenho caixa de oportunidade e porque eu acho que o momento da queda é agora. Mas, como tem pessoas também que estão um pouco desesperadas com a crise, que nunca enfrentaram essa primeira crise aí da Bolsa de Valores, né, que é um investidor novo, a Levante fez um trabalho muito bacana e que sim, merece ser aplaudido. Já falei pra vocês algumas vezes da Levante, a Levante é uma casa de relatórios, eu confio muito no que a Levante faz, no trabalho que a Levante faz. E aí os analistas, né, economistas da Levante, que trabalham aí durante todos os dias, pra acalmar as pessoas, eles fizeram uma série que é gratuita, tá, pessoal? É no Vasco, que é a série Gabinete Anticaos. É uma série que a gente vai, inclusive, né, Catoche, deixar o link na descrição. Pessoal, você que tá preocupado com a crise, você que tá preocupado com as ações, enfim, você que quer ter notícias mais completas, vai nesse link da descrição, porque os analistas da Levante Investimentos, eles fizeram isso com todo cuidado e é gratuito, tá bom, gente? Bom, muitas pessoas perguntando quais ações, quais setores que a Carol ou que outras pessoas estão comprando nessa crise. Essa é a pergunta que eu tenho recebido mais atualmente. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, as ações que estão sendo mais vistas agora são as ações do setor perene. O que significa setor perene? Setor perene, pessoal, são empresas que sofrem menos impacto aí, né, na crise, diante da crise que a gente tá vendo do coronavírus. Quais são essas empresas? Pessoal, você imagina o país, né, sem água, sem energia elétrica, sem saneamento? Então, são setores que a gente precisa sempre, tá? Então, o pessoal tá olhando muito pro setor de eletricidade agora, né, pras elétricas, pro setor de saneamento e também olhando pro setor bancário, de bancos grandes. Por quê? Porque banco, sempre as pessoas precisam ainda mais de uma crise econômica, tá, gente? Então, quando você for olhar agora pra bolsa, procure saber mais das ações dessas empresas, tá? Conheça as empresas desse setor, né, desse setor perene e desses setores que a gente citou agora que sofrem menos com a crise, tá bom? E por que que eu tô falando dessas empresas? Sim, que algumas ações eu aportei, tá bom, pessoal? Por quê? Elas sofrem menos com o impacto, elas são mais resilientes. Normalmente, por exemplo, as empresas de elétrica, elas têm contratos longos, ou seja, elas têm aí uma receita garantida por muitos anos. Também, essas empresas crescem, mesmo quando tem um período de recessão, de guerra. Por quê? Porque todo mundo precisa, né, do que elas fornecem. Então, por exemplo, quando tem algum rumor no mercado, alguma especulação, algum fator especulativo, elas conseguem superar, elas não sofrem tanto quanto outras empresas. Inclusive, pessoal Catoche, vamos deixar um card aqui pro pessoal assistir. Eu fiz um vídeo muito legal com as top ações pra você viver de dividendos. E dentre as ações que estão lá, nós temos aí ações do setor saneamento, setor de eletricidade. Então, gente, rapidamente, clica aqui no card e vocês vão ver um vídeo muito legal pra você que quer viver aí de dividendos, top ações pra você viver de renda. Ok? Pessoal, eu sempre falo pra vocês da importância de estudar as empresas, seja qual for a empresa, seja qual for a ação que você for comprar. Por quê? Como diz o Warren Buffett, você não está comprando papéis, você está comprando ações de empresas. Tá, gente? Então, é bom que você, mesmo num setor, independente do setor que for, estude a empresa que você está comprando porque você está virando sócio daquela empresa. tá bom? Lembra sempre disso, estudar as empresas, saber muito bem o que você está fazendo. E nesse momento de crise que a gente está vivendo, infelizmente, esse momento que sim, as pessoas estão muito preocupadas, os bancos não vão deixar de funcionar, a parte de alimentação também não, o saneamento básico também não, eletricidade também não e é por isso que a gente fala desses setores pra vocês agora, nesse momento, olharem de uma maneira mais defensiva a carteira de vocês. Tá bom, pessoal? Outro ponto importante que eu sempre falo pra vocês prestarem atenção. Quando você está comprando ações, não são somente papéis, você está virando sócio de uma empresa. Então, procure estudar, saiba bem os fundamentos da empresa, saiba se aquela empresa é uma empresa sólida com boa saúde financeira. Tá bom, pessoal? Isso independe do setor, seja o setor perene ou seja um setor diferente do que a gente está falando aqui agora, nesse vídeo. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade pra escolher a empresa que estão começando ou as pessoas têm dúvidas e por isso, pessoal, eu criei um Telegram. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, né, Catochinho? O link gratuito pra você ficar por dentro do que a gente fala no Telegram que tem um conteúdo exclusivo, a gente fala sobre ações, a gente fala sobre fundos imobiliários, a gente fala sobre a renda fixa, enfim, a gente fala sobre tudo. Tá, gente? Então, a gente vai deixar um link aí na descrição no nosso Telegram que foi criado pra você. Tá bom, meu amor? Pra você ficar mais tranquilo e investir com mais segurança. E também, gente, pra quem está começando a investir, que muita gente fala Carol, estou começando a investir, como eu faço? Carol, como eu começo? não tem problema nenhum. A gente também vai deixar na descrição do vídeo um link com o meu Manual do Investidor pra você começar a investir, né? Pra você começar a dar o seu primeiro passo e também, ó, Vasco, totalmente gratuito. Então, você, largue de ser preguiçoso e preguiçosa e faça o seu dever de casa e vá direto nesses dois links. Certo? E como vocês têm me perguntado muito quais ações, Carol, você está comprando, eu fiz uma surpresa pro final do vídeo pra você ficar aí comigo. Eu escolhi duas ações de dois setores que eu, Carol, tá, gente? Não é recomendação. Acho que está com ótimos fundamentos pra você comprar agora na crise, tá? Mas lembre-se sempre, o que eu devo olhar pra escolher uma ação, né? Pra escolher uma empresa. Eu sempre comento com vocês a importância dos lucros crescentes, da receita da empresa. Gente, essa empresa é muito endividada? Como é que está o endividamento? Está equilibrado? O PL, qual é o valor, né, do PL dessa empresa? E também o valor do ROI, que é o retorno aí que a empresa tem quando ela investe. Então, eu sempre falo desses pontos pra vocês. Agora sim, eu vou falar pra vocês quais são duas empresas de cada setor que eu acredito que você, se tiver caixa de oportunidade, você, se tiver pronto pra comprar agora, nesse momento que a gente está vendo os papéis baratos, deve olhar com bons olhos. duas empresas que eu, Carol, olho com bons olhos nesse momento do setor bancário, tá, pessoal? Lembrando que não é uma recomendação. Uma delas é o Banco do Brasil, que é o banco no Brasil que tem maior número de correntistas. Dificilmente você vai ter um banco como o Banco do Brasil passando uma situação de falência, né? Outro banco que eu olho com bons olhos é o Banco Itaú, que está entre os dez maiores bancos aí do mundo. Então, quer dizer, são empresas seguras, consolidadas, sofreram aí um pouco com o impacto do coronavírus e estão com um preço barato, na minha opinião. Então, eu olharia com bons olhos além de pagarem bons dividendos. E como a gente sabe, a nossa taxa selic está muito baixa. Põe aí na tela, Catoche, quanto que o Banco do Brasil e o Banco Itaú pagam de dividendos. Outras duas ações que eu olharia com bons olhos agora são ações do setor de eletricidade. E dentre elas, eu citaria a Eng, que muitas pessoas gostam, e a Taesa também. Por quê? Setor de transmissão de energia. Ou seja, ela tem, já é um setor perene e elas normalmente têm contratos a longo prazo. Ou seja, elas já têm uma receita prevista. E além disso, põe na tela para mim também, Catoche, elas são excelentes pagadoras de dividendos. Tá, pessoal? Então, hoje eu trouxe aqui algumas ações aí do setor bancário e do setor de eletricidade para que vocês agora prestem atenção que está no momento da gente talvez ter uma carteira defensiva de ações que sofrem menos aí impacto devido, infelizmente, o coronavírus. Tá bom? E outro setor que eu sempre comento aqui, pessoal, é o setor de saneamento. E como eu já falei, não é uma recomendação, mas eu tenho uma queridinha na minha carteira que é a Sanepar e outra que também eu enxergo com bons olhos nesse momento é a Sabesp. Por quê, pessoal? Ninguém vive sem água, ninguém vive sem tratamento aí de esgoto, que vive menos impacto nesse momento de crise que a gente está vendo. Esperamos que passe logo, a gente sabe que a bolsa oscila, que tem momentos de alta, momentos de baixa, e o importante é sempre você ter informações, é sempre você ficar tranquilo, ter paciência e não agir por impulso. Tá bom? Hoje a gente trouxe aqui oportunidades, porque existem oportunidades em momentos de adversidades, mas lembre-se sempre, invista com responsabilidade, clica aqui nos links da descrição, não perde tempo, é gratuito e vai fazer você sim evoluir muito a sua mentalidade e saber mais notícias com certeza do que a gente está passando agora, nesse momento de queda da bolsa, para que você invista com calma e com segurança. Tá bom, gente? Relaxem, fiquem tranquilos, que o Brasil vai superar essa voa Brasil e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo de luz e, gente, fiquem com Deus.